Oi gente, bem-vindos a mais um Respirando Letras e bem-vindos a mais um vídeo do Stephen King, do mesmo Stephen King. E hoje eu vou falar sobre o filme do It, que acabou de sair. It é uma das maiores obras-primas do Stephen King, todo mundo conhece, pelo menos a história, o medo de palhaços de todo mundo surgiu a partir desse livro, mais ou menos. E a história de It vai contar sobre um grupo de crianças que são chamados o Clube dos Perdedores, porque eles são as crianças que sofrem bullying, que são perseguidas pelos valentões da escola. E acontecem, nessa cidade que eles moram, chama Derry, acontecem vários desaparecimentos de crianças, em uma taxa muito maior do que no resto do país. E eles começam a ter visões, aparições de um palhaço e de coisas que eles têm muito, muito medo, que estão ligadas a esse palhaço. E um dos guris desse grupo, que é bem estudioso, porque ele era novo na cidade, não tinha nenhum amigo, então ele passava muito tempo na biblioteca, ele descobriu, lendo sobre a história da cidade, que a cada 27 anos, desaparecimentos e mortes de muitas crianças aconteciam na cidade. Então eles começaram a juntar os pontos e descobriram que esse palhaço, que chama Pennywise, mas eles no filme chamam de It, ou A Coisa, esse palhaço estava ligado com todos esses desaparecimentos. Bom, o que acontece é que o irmão mais novo de um dos protagonistas desse clube, o Bill, o irmão dele morreu, ou desapareceu, no começo desse 27º ano, que é quando eles estão descobrindo tudo isso. E então eles vão atrás para descobrir o que aconteceu com o irmão do Bill, e para descobrir o que é esse palhaço, várias crianças veem o palhaço, enfim, somem e morrem, enfim... Todas essas pessoas desse clube têm essa visão do palhaço, e eles entendem que o palhaço nada mais é do que a personificação do pior medo de cada um. Ele aparece de uma maneira que vai trazer o maior medo para cada uma das crianças, para cada uma das pessoas, para quem o palhaço aparece, e ele só aparece para crianças e adolescentes, enfim... O livro tem duas partes, que é quando eles são crianças e depois quando eles são adultos. E o filme do It, que saiu agora, é a parte 1, que então é só da parte de quando eles são crianças, então vai ter a parte 2 do filme. Se você vai assistir, não espero em final muito conclusivo, porque tem a parte 2. Mas o filme é incrível, incrível, incrível. É muito fiel ao livro. Os acontecimentos são muito parecidos, se não são bem fiéis à história. Eu li faz um tempinho, mas eu tive a sensação de completa satisfação com o filme, porque o filme é muito bom. Bom, o filme é muito bem feito, e na verdade é um remake do livro do It, porque já teve um filme anterior, que saiu em 1980, se eu não me engano, que eu acho que é o filme completo até, eu não assisti. E, por incrível que pareça, o remake dele saiu 27 anos do primeiro filme, o que é uma jogada muito, muito interessante. Claro que aparece o palhaço e tudo mais, tem muitos sustos, mas o filme é principalmente sobre, assim, de ação, tem muitas partes cômicas, os personagens são incríveis, as crianças são muito bem retratadas. O palhaço é aterrorizante, é horrível, mas não é, assim, um filme de terror, terror. É claro que, sim, as partes que aparecem o palhaço e tal são terror, mas o filme e, na verdade, o livro também, basicamente, tratam sobre medo e a amizade muito forte que pode sobrepor qualquer coisa. Então, eu acho, assim, incrível, muito mais do que ser um livro de terror, ou um filme de terror, é sobre isso, sobre a força da amizade, que é uma coisa que o Stephen King escreve muito sobre e eu acho maravilhoso. Então, basicamente, o filme é muito bom, vale muito a pena ver, é fiel, sim, ao livro, a primeira parte, é claro. Tem coisas misturadas, né, do livro, não está exatamente na ordem do que está o filme, mas dá muito bem para entender se você não conhece a história e tem que esperar a parte 2 para ver o final, né? Mas recomendo demais o livro e recomendo demais o filme, vocês vão amar. Eu amei muito, bem mais feliz eu fiquei com o filme do It do que com o filme da Torre Negra, mas são casos à parte. Bom, essa foi a minha resenha, reação, sei lá, recomendação rápida sobre o livro e sobre o filme do It. Espero que vocês tenham gostado, vão assistir o filme, leiam o livro e é isso aí. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta para me ajudar na divulgação e eu quero saber o que vocês também acharam. E até o próximo!